Saiu finalmente o primeiro trailer da série The Witcher da Netflix e você pode ter assistido, ficado empolgado, mas não entendido muita coisa. Não se preocupe, eu tô aqui pra te ajudar. Vamos falar sobre tudo que se tem pra saber sobre aquele trailer aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loque. Muito bem-vindo a esse canal aqui. E se você é novo por aqui, vai se inscrevendo, ativando as notificações pra não perder os próximos vídeos. Tem vídeo todo dia, quase. Às vezes eu tiro uma folga um dia aí, porque não sou um robô também. Mas praticamente todo dia tem vídeo novo aqui no canal falando sobre super-heróis, quadrinhos, cinema e esse mundo todo que a gente acha empolgante pra caramba. E eu queria falar sobre The Witcher aqui. Pra começar, porque o jogo The Witcher 3 me deixou apaixonado por aquele mundo. Eu fiquei querendo saber mais. Olha o Geralt ali, pô. Aqui, ó. E eu já tava ansioso pra caramba pra essa série. E não decepcionou, pelo menos nesse trailer. O visual de tudo tá incrível. O visual do Henry Cavill como Geralt tá sensacional. Muito diferente daquelas primeiras imagens que tinham saído. Aquele primeiro videozinho teaser. Que tinha saído, deixou todo mundo assustado. Calma! Olha aí, agora o bagulho tá sinistro. Pode ser uma das principais séries aí em breve. Mas vamos analisar e entender o que que tá nesse trailer aí, pontinho por pontinho. No início, nós vemos o Geralt chegando em uma cidade que pode ser a região central do Reino de Sintra. Ou pode não ser. Pode ser uma outra área lá que ele tá caçando algum monstro. E tem a voz de alguém falando que já ouviu histórias sobre bruxos. E isso aí já é importante entender porque... Por que que ele só ouviu histórias sobre bruxos? É porque os bruxos estão em decadência. Haviam muitos bruxos antigamente, mas na atualidade, no momento em que se passa a série, tem menos monstros pra matar e tem menos bruxos também. E o que que são bruxos, basicamente? Eu acho que é importante dar esse contexto. Bruxos são membros de uma espécie de ordem, vamos dizer assim, de pessoas que crescem e são treinadas e modificadas geneticamente pra se tornarem os perfeitos caçadores de monstros. O que que eles fazem? Eles geralmente recrutam uma criança que é órfã, ou então que eles ganham como recompensa por uma caçada que eles fizeram. E daí eles treinam essa criança e essa criança vai se provar se ela é competente ou não é. Se ela sobreviver ao treinamento, ela vai passar por um processo de mutação, um ritual que eles fazem lá. Bota uma criança pra ingerir umas substâncias, tomar umas poções. E isso aí já é outra coisa que pode matar a criança mais uma vez. Só que se ela sobreviver, ela vai sobreviver com aquele olho diferente, amarelado, que é um olho tipo um olho de gato, e com uma resistência sobre-humana e também uma longevidade maior. Um Witcher, por exemplo, pode viver mais de 100 anos com aquela aparência ali de uma pessoa jovem, no auge dos seus 30 anos, mas tem mais de 100 anos. Eles também não chegam a ser imortais, tá? Eles não chegam a ser uns elfos da Terra-média, mas eles conseguem viver mais que um humano normal. Por isso, porque eles são mutantes. Eles são meio-humanos e meio-monstros também. Inclusive, essa mutação é exatamente o que permite que eles consumam substâncias extremamente tóxicas pra uma pessoa normal, mas pra eles dá até algumas capacidades especiais. Tipo, tem uma poção que eles tomam e conseguem enxergar no escuro. Outra poção eles tomam e conseguem segurar a respiração por muito tempo. Esse tipo de coisa. Foram os feitiços básicos que eles conseguem fazer. E tudo isso a gente vai ver no decorrer do trailer ainda. Vamos com calma. Logo em seguida, a gente vê o Geralt, que é o protagonista, lutando contra um monstro. E esse monstro aí parece muito com o monstro com o qual o Geralt luta no primeiro livro, cronologicamente, que é o The Last Wish. É um livro que, na verdade, é uma coletânea de contos. E em um desses contos, o Geralt enfrenta esse monstro. Qual é a história que acontece aí? O Geralt é chamado pelo Rei de Vizima, que manda ele curar a filha que tinha se transformado em um monstro. Ou seja, a princesa havia se transformado em um monstro que era uma estriga. E essa estriga é um monstro que existe na mitologia, lá no folclore da Albânia, se eu não me engano. E é tipo uma bruxa vampira que sai à noite e ataca crianças. E essa luta contra o monstro acontece dentro de um palácio abandonado, que parece muito esse palácio abandonado, onde ele tá lutando aí no trailer. Então, provavelmente, é essa cena que tá acontecendo aí. E daí, logo depois, é explicado que os elfos eram os feiticeiros originais. Então, os humanos e os monstros chegaram, e os elfos ensinaram os humanos a usar magia, a controlar o caos e criar magia. Daí, os humanos, olha que sacanas, foram lá e mataram os elfos. O contexto dessa situação é um pouco mais amplo, porque nos livros e nos jogos, tem uma coisa muito importante, que é a conjunção de esferas. E isso fez com que criaturas de todo o multiverso acabassem ficando presas nesse mundo, nesse continente, onde se passam as histórias todas de The Witcher. E foi nessa época aí, durante a conjunção de esferas, que os elfos dizem que os humanos chegaram naquele planeta. Que, na verdade, eles chamam de continente, eles não chamam de planeta. Só que aí é que tá, os elfos não são naturais desse continente, desse planeta também. Eles também vieram de outro lugar, de outro planeta do multiverso. Só que eles vieram bem antes dos humanos, bem antes dessa conjunção de esferas acontecer. Não só elfos, como também outras raças ancestrais, tipo os anões, por exemplo. Então, os humanos chegaram, por último, na festa, junto com os monstros, que também chegaram nessa realidade, e tocaram o terror. E pior, nos jogos de The Witcher, por exemplo, nós vemos um pouco isso, de que alguns humanos dizem que não, é mentira esse negócio dos elfos ficarem falando que os humanos chegaram por último. Não, a gente tá aqui há mais tempo que eles. A realidade é que os humanos, de fato, guerrearam contra os elfos, e os elfos estão quase que acabados agora no continente. Eles estão quase em extinção. Eles são a minoria, e The Witcher é muito sobre isso. É muito sobre preconceito, discriminação. Os humanos odiando essas coisas todas que são diferentes. E isso é um dilema bem interessante também dos próprios bruxos, porque tem alguns bruxos, como o próprio Geralt, que não mata qualquer monstro só porque o pessoal quer pagar. Ah, mata aí essa pessoa aí que ela virou um monstro aí bizarro. Ele, nos livros, pelo menos, e nos jogos, não é exatamente assim. Ele avalia, ele quer saber se aquela criatura é uma pessoa consciente. Ou se não, se é um monstro de verdade, ele pode matar. O que, pra falar a verdade, gera alguns problemas pro Geralt em várias histórias. Não é porque uma coisa parece um monstro que é mal, entende? É um dilema recorrente de The Witcher, inclusive o dilema de que os maiores monstros não são nem monstruosos em aparência. São os monstros humanos, são as pessoas fazendo merda por aí. E daí quem aparece é a Yennefer. A Yennefer é uma feiticeira mega poderosa e também o principal interesse amoroso do Geralt. É o amor da vida dele. Os dois estão interligados pelos seus destinos. Por causa de umas coisas que acontecem aí, nem sei se isso vai ser adaptado pra série. Mas enfim, ela é o principal interesse amoroso do Geralt e é uma feiticeira mega poderosa. E esse fato dela aparecer com um rosto um pouco deformado é uma coisa que é mencionada nos livros também. As feiticeiras são todas extremamente bonitas, mas porque elas usaram magia pra tornar o corpo delas perfeito. E o Geralt, em determinado momento, percebe que antes de ter aquela aparência, a Yennefer provavelmente era uma pessoa deficiente, com problemas de aparência. Só que nos livros ela é descrita como uma corcunda e não uma pessoa com um rosto torto. Então já tem uma diferença aí, bem leve, vamos dizer assim, dos livros pra série. E essa adaptação talvez seja bem grande, porque na época que a gente começa a acompanhar as histórias desses personagens, a Yennefer já tem mais de 100 anos. Apesar da aparência bem jovem que ela mantém através de magia também. Mas aí como a gente tá vendo, tá mostrando a origem dela, como ela foi treinada pra se tornar uma feiticeira. A não ser que isso aí seja só um flashback. É possível também. A feiticeira aí que aparece ensinando a Yennefer é a Tissaia de Vries. Foi ela que começou a treinar a Yennefer mesmo, que curou a aparência dela e tratou das aflições todas que a Yennefer sofria. Daí nós vemos um pessoal com uma armadura, que provavelmente é a armadura do exército de Nifgaard, que é o império de Nifgaard. E eles estão massacrando um castelo nobre, provavelmente à procura de Ciri. Ou Ciri, vamos ver como é que vai ficar em português isso. Ela é uma princesa que tem um sangue ancestral e consegue fazer várias paradas sinistras aí. E isso fica meio em aberto, porque eu não sei como eles vão adaptar. Mas quem é a Ciri na verdade? A Ciri era a princesa do reino de Sintra e ela é filha de Pavetta, que era uma princesa de lá, junto com Emir Van Emhreis, que estava disfarçado com o nome de Dany. Só que na verdade esse Emhre aí é o imperador de Nifgaard. Então ela é filha do imperador com a princesa do reino de Sintra. Daí o Geralt ajudou o imperador disfarçado a resolver um problema dele. E como recompensa, o Geralt evocou a Lei da Surpresa, que é uma coisa recorrente para os bruxos. E aí eu vou ter que explicar como é que essa Lei da Surpresa meio que funciona. A Lei da Surpresa é meio assim, o bruxo faz um serviço para você. E aí como o pagamento em vez de dinheiro, ele evoca a Lei da Surpresa. E daí quando você voltar para casa, a primeira coisa que você souber que não sabia antes, você tem que pegar aquela coisa e dar para o bruxo. Por exemplo, você vai e chega em casa e na sua casa você descobre que tem mil reais guardados. Você não sabia que tinha esses mil reais antes. Esses mil reais vão servir de pagamento para o bruxo. Só que o que muitas vezes acontece é a pessoa chega em casa, vai vivendo a vidinha delas, e de repente tem uma surpresa, opa, a minha esposa está grávida. O filho vai ser o pagamento, ele tem que dar o filho para o bruxo. E é assim que os bruxos conseguem recrutas, por exemplo, para serem treinados e se tornarem bruxos no futuro. Então o Geralt revocou essa Lei da Surpresa, e o que o Emhyr tinha que ele não sabia, era uma filha. Porque a Princesa Paveta estava grávida e ele não tinha ideia disso. Então a Ciri, teoricamente, seria do Geralt, porque ele ganhou ela nessa Lei de Surpresa. Só que não é tão simples assim, porque a menina é uma princesa e filha de um imperador ainda. E para completar, ela é filha de Paveta. E essa Princesa Paveta aí, tinha uns poderes mágicos sinistros que nem ela conseguia controlar direito, e que a filha herdou. Então é óbvio que vai dar merda isso. Daí tem uma imagem de uma carruagem, uma carroça, onde parece que é a Yennefer saindo com uns desenhos de sangue, e um pessoal e uns cavalos mortos em volta. Isso aí pode ser exatamente um feitiço criado pela Yennefer. Ela é poderosa nesse nível. Ela pode ter matado todo mundo em um piscar de olhos, e estar ali saindo daquela carruagem, junto com aquela outra pessoa, que eu não consegui identificar quem é. E é então que aparece a Triss falando com o Geralt. E a aparência dela tá bem diferente, mas eu tenho certeza que na trama, isso não vai fazer muita diferença. E para completar, ela é um interesse amoroso do Geralt também, o que forma um triângulo amoroso. A Triss é amiga da Yennefer, e as duas têm uma relação amorosa com o Geralt. No jogo The Witcher 3, isso é bem interessante, porque você pode escolher. Você escolhe ficar com uma ou com a outra. E eu vou aproveitar esse momento para dar um alerta para você que não conhece muito The Witcher. The Witcher é muito sobre matar monstros, muito sobre intriga política, mas também é muito sobre pegação, putaria, opa, mulherada, vucu-vucu, essas coisas todas. Certamente a série vai ter muito isso, inclusive já foi confirmado que vai ter muita cena adulta, então não vai dever nada para Game of Thrones, pode ter certeza. Tem uma ceninha bem rápida que eu fiquei bem empolgado, onde o Geralt aponta a mão assim para frente, e esse momento é quase com certeza o momento em que ele vai usar um sinal. Eu falei lá no início que os bruxos podem usar uns feitiços básicos, e esses feitiços são sinais. São cinco sinais que eles fazem com as mãos, cada um desses sinais faz uma coisa diferente, e se eu tiver de chutar, eu vou chutar que esse sinal que o Geralt usou nessa cena é o Ard. É um sinal que empurra as coisas. Um negócio meio físico, e tem tudo a ver com que ele está ali numa batalha. Se ele não usasse o Ard, seria o Igni, que é o que ele bota fogo em todas as coisas. Inclusive o Igni é o sinal que eu mais gosto de usar no jogo. Existe um prazer em ver as coisas queimando, assim, que é muito satisfatório. No finzinho nós vemos uma aranha gigante saindo do lago, o Marachno Morph, e olhamos para o Geralt e ele está com uns olhos mais estranhos. E aí você pode ter pensado, caraca, ele foi possuído por um demônio? Ele virou do mal alguma coisa assim? Não, provavelmente o que está acontecendo ali é o Geralt sobre o efeito de uma poção. Uma poção que iria ajudar ele a enfrentar a Arachno Morph. Como eu falei, os bruxos têm muito isso, de se preparar para matar um monstro. Eles não vão correndo para cima e matam com o que tiver. Eles estudam, tem muito disso. Ah, eu tenho que matar tal monstro, vou pesquisar o que é preciso para matar esse monstro, fazer uma estratégia de como emboscar esse monstro, pegar a arma certa, tomar a poção certa. Então ali é basicamente o Geralt como um bruxo totalmente preparado para enfrentar aquela Arachno Morph. Por isso, inclusive, que ele não anda com duas espadas nas costas na série. No livro ele também não anda. Ele geralmente só anda com a espada de aço, que é a espada que ele vai usar para enfrentar inimigos humanos, para se defender. E quando ele sair para caçar um monstro, ele pega a espada de prata dele, que está guardadinha lá, e coloca essa espada de prata nas costas. Ele vai se preparar de acordo com o desafio que ele vai enfrentar. Isso é uma das coisas mais legais de The Witcher também. Não é simplesmente ação, é também muita estratégia. E vai ser muito empolgante ver isso na série também. O que você achou desse trailer de The Witcher? Você ficou empolgado também, tanto quanto eu? Eu espero poder falar bastante dessa série aqui no canal para você. Mas se você quer saber mais desse mundo de The Witcher, quer que eu fale mais sobre essa série, compartilhe esse vídeo para pessoas que podem gostar da série, que querem entender um pouco mais sobre esse mundo. Ajuda aí colocando um like, comentando. Eu preciso de vocês para me darem um empurrãozinho aí, e eu poder continuar falando sobre essa série também. Aqui do lado tem alguns outros vídeos que você pode não ter assistido e vai curtir. Então clica aqui se não assistiu ainda. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima. Sério, incentiva aí, pô. Tô louco para falar sobre essa série aqui, quando ela estiver saindo, antes de sair, tudo. Vamos entender tudo sobre The Witcher juntinhos.